Bom, eu gosto muito do As Rias, da Tatiana Thalene Levy, eu conheço o primeiro livro dela, e eu acho que é interessante o percurso que ela faz como escritora, né? Eu acho que, para mim, para a minha visão, ela vai se tornando uma escritora mais interessante, quer dizer, ela vai se fazendo outros questionamentos, né? Então, eu gosto muito da ideia do Dois Rios, que você tem aquelas, que são duas histórias paralelas, mas que, na realidade, nunca se encontram, ou se encontram em alguns pontos impossíveis, né? E que, de certa forma, também põe em xeque a própria narrativa, as próprias histórias que ela está te narrando. Eu acho que, nesse sentido, me interessa muito o livro, em termos de linguagem mesmo, eu acho que foi uma linguagem bem trabalhada, bastante bem construída, e eu gosto muito de imaginar para onde isso vai agora, como vai ser o próximo livro, olhando para como ela começou essa trajetória e como ela está seguindo agora. E aí 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 E aí